Oi gente, povo santo, e aí como é que vocês estão? Estou eu aqui voltando para casa, Rosa de Sarão Variedades, Kátia Olha gente, estou voltando já para casa, nesse momento que eu já estou falando com vocês, eu estou já em casa Eu extraí o áudio porque estava muito zoada, o maridão aí dando legal para vocês Então estava muita zoada no carro, o rapaz estava ouvindo o sonzinho dele, e aí eu tive que extrair o áudio, né gente? E aí já estou aqui pessoal, em Irará, teve uma parte que eu gravei algumas coisas e eu pensei que estava gravando e não gravei Então você que não é inscrito aí no canal, se inscreve, ative o sino, porque pronto, vocês que estavam com saudade Volta logo, volta logo eu aqui, a partir de amanhã já vai ter novas coisas aí, novos comentários, coisas legais aqui no nosso trabalho Porque foi caso de, eu fui ajudar meu irmão a fazer uma mudança, a Régis foi ajudar e também fui fazer uns exames, né gente? Exames de rotina, que nós temos que fazer todo ano e eu estava pendente desses exames Então como eu consegui lá através do meu irmão, é exames normais, porque as pessoas ficaram preocupadas Ah, a Cátia está doente, está sentindo alguma coisa, não, não é exame de rotina Então aí já está aqui, Irará, onde eu moro, essa cidade linda, o melhor lugar que há, como diz um amigo da gente Irará, o melhor lugar que há Muito gostoso, vocês estão vendo aqui essa tranquilidade, pessoal, porque, no caso hoje, é que dia? Segunda-feira, 12 de outubro, feriado Então, muitos lugares estão agitados, mas aqui está calmo, vocês estão vendo tudo fechado Então, pessoal, se inscreve aí, ativa o sino, estou de volta, viu? Já estou em casa E vamos colocar as nossas notícias em dia Você que não é inscrito, se inscreva, ative o sino, todas as notificações Também vai lá no canal do meu esposo, Construindo na Roça, gente Eu dei um pause aqui, porque eu esqueci, Construindo na Roça, viu? E quem está aqui é um amigo nosso, que foi pegar a gente lá em Lauro de Freitas Aquela cidade linda também, que vocês viram E ele foi buscar a gente lá, que eu vim trazer algumas coisinhas Regis acertou com ele para pegar a gente Não é carro nosso, não, viu, gente? Por enquanto Daqui a pouco também, a gente, em nome de Jesus, vai estar com o nosso carrinho aí Se Deus quiser e ele quer, porque ele é bom Então, está muito calmo Tem algumas pessoas na rua, tem algumas pessoas nos bazinhos Algumas pessoas na porta de casa Olha ele aí, ó E aí, estamos aqui Então, eu fiz esse videozinho, pessoal, assim pequeno Para poder mostrar para vocês eu chegando em casa Não vou estar mostrando a chegada em casa Por falar nisso, pessoal, eu ia mostrar para vocês Aqui, o quintal cheio de folha Porque aqui em casa é telha Então, quando a gente viaja Quando chega aquela confusão A casa toda empoeirada Aí já fiz faxina, já arrumei tudo E amanhã estamos aí Para que botar os assuntos em dia Porque onde eu estava, a gente estava com muita agitação Não estava tendo tempo De assistir os programas Então, me contem aí, vocês aí Que são meus amigos, minhas amigas Coloque aí Cátia, você viu aquele caso? Tal? Porque aí eu vou lá na internet e vou olhar Não esquece, não Me ajuda aí, gente Que é vocês que me ajudam A comentar os casos Estou por fora do caso da Lucilene Não sei se teve alguma novidade Estou por fora do Cidade Alerta A partir de amanhã Que eu vou botar os assuntos em dia Viu? E eu quero dizer para você também Que está ouvindo aí Que não gosta do meu canal Não gosta de mim, do meu conteúdo Jesus te abençoe Viu? Grandemente Se você está escutando até agora Porque alguma coisa aqui lhe interessa Né? Mas Deus te abençoe Te guarde Olha, gente Tudo fechado Tá vendo? Tudo fechado Não tem nada aberto Feriado, né, pessoal? Mas Deus é bom E o amigo aqui estava com... O que, filho? Dia das Crianças Dia das Crianças Meu dia Dá um oi aí para o pessoal, filho Oi, minha gente Aqui construíram na roça Sucesso o dia todo Todo dia Tá vendo, gente? E foi a gente botar o pé, gente Aqui na porta Abrir a chave Não é só os cachorros, não O pessoal Tudo aqui atrás dele Já para fazer serviço Glória a Deus Jesus é bom Ative o sino Em todas as notificações Deus abençoe, gente Fiquem com Deus Fiquem na paz Fiquem com Deus